Acredito que todo mundo que queira se somar nesse processo no sentido de ajudar a sociedade a avançar para melhorar a saúde do país, é interessante juntar todo mundo na mesa. Governo, conselhos de medicina, profissionais, população, vamos sentar todo mundo na mesa, vamos conversar, vamos pontuar onde é que estão os problemas da saúde. Ah, está aqui, 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 aqui. O que precisa para resolver? Isso, 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 isso. O que o governo pode aportar? O governo pode aportar aqui. O que os profissionais podem ajudar a pensar e a determinar? Ah, os profissionais podem aqui. Comunidade, ah, nós podemos aqui, ou seja, isso é meio utópico, digamos assim, mas ao mesmo tempo não é. É uma questão de democracia, uma questão de pensão, uma questão de bom senso, de todo mundo pensar. A nossa situação precisa melhorar, a população precisa de atenção, a população está todos os dias se queixando, a saúde, muitos problemas. Ou seja, se a gente for um pouquinho mais humano, usar o bom senso, dá para todo mundo sentar e conversar e encontrar soluções para os problemas que estão aí. Somos seres humanos, supostamente pensamos. Usarmos essa capacidade que temos, dá para, sim, conversar todo mundo educadamente, pensar o que precisa resolver e traçar metas, traçar o caminho. Marcos, eu queria voltar um pouquinho, sair um pouquinho da política e voltar um pouquinho para a prática médica. Tu tem uma experiência que, poucos médicos aqui, a gente consegue ter o contato, que foi ter feito a faculdade em Cuba. Eu tenho algumas perguntas bobas, mas que eu acho que são dúvidas da população em geral que era legal esclarecer. Por exemplo, eu queria saber como é que o médico lá em Cuba vive, primeiro. Queria saber também, tu disse que Cuba envia milhares de médicos para muitos lugares do mundo. Como é que fica o atendimento em Cuba, ou seja, qual é o percentual de médicos que a gente tem lá. E também queria saber quanto é que o médico ganha lá em Cuba. Como é que ele faz para ganhar a vida e se ele ganha o mesmo patamar que o resto da população. Claro. Primeiro que Cuba tem um sistema político, social distinto do nosso. Cuba está no sentido de construir uma sociedade socialista. Nós vivemos no capitalismo. Uma sociedade socialista, o Estado cumpre uma função importante de subsidiar os gastos que a população vai ter no dia a dia. Então nós temos em Cuba uma sociedade onde a educação é gratuita desde a infância até a pós-graduação. Nós temos uma saúde universal, gratuita, que consegue resolver os problemas da população. Nós temos um transporte que, ainda que seja precário, com dificuldades, por ser um país de terceiro mundo, é um transporte barato, acessível à população. Temos alimentação que o governo subsidia para que chegue mais barato à população, a canasta básica, como eles dizem lá. Enfim, tudo aquilo, ou boa parte daquilo que os seres humanos hoje, no resto do mundo, dizem que devem ter dinheiro para adquirir e em Cuba o governo aporta. Muitas vezes, ah, aqui eu preciso ter dinheiro porque se eu ficar doente eu preciso pagar um médico particular. Ah, eu preciso ter dinheiro para frequentar uma escola particular. Eu preciso ter dinheiro para isso, para aquilo. Lá em Cuba o Estado consegue suprir as necessidades básicas da população. Então o dinheiro, ainda que ele é utilizado, ele não é sentido da forma como é sentido aqui, porque o Estado consegue suprir essas necessidades. Como é que vive um médico cubano? O médico cubano vive como os demais profissionais. Em Cuba se compreende que ninguém é mais importante do que ninguém, que não existe uma profissão mais importante do que a outra. Que o médico tem um papel social, mas o professor também tem, assim como o agricultor também tem. Se o cara lá na agricultura não produz comida, o pessoal na cidade vai passar fome. Se o médico não atende o indivíduo que ficou doente ou não cuida da saúde da população, os indivíduos vão sofrer. Se o engenheiro não contribui para a boa estrutura do país, vai ser defasada. Se o professor não ensina bem, enfim. Ou seja, cada indivíduo naquela sociedade tem o seu papel e é visto pelo Estado, e é compreendido socialmente com uma função importante. Então o médico lá, ele não ganha um salário altíssimo, como ganham os médicos no resto do mundo, mas nem por isso ele deixa de cumprir com qualidade a sua função. Por que ele não deixa de cumprir com qualidade a sua função? Porque ele compreendeu que a tarefa dele, dentro da sua área, como médico, é ter a vida em primeiro lugar. Quanto ganha o médico? Independente de quanto ele vai ganhar. Varia. O médico, podemos dizer que mais ou menos, vai ganhar entre 40, 60 dólares, muitas vezes 30 dólares. Mas ele consegue viver, tem o respeito da sociedade por ser médico, consegue sobreviver com aquilo porque o governo subsidia a maioria das coisas. Então se a gente for pensar com a nossa cabeça aqui do Brasil, de acordo aos custos de vida que a gente tem aqui, meu Deus, quem é que consegue viver com 40 dólares? Um médico cubano consegue viver. A sociedade cubana consegue sobreviver. Por quê? Porque é outro modelo de sociedade. É pensado de forma diferente, organizado de forma diferente. Em Cuba não se vêem crianças passando fome, não se vêem crianças pedindo esmola, não se vêem pessoas dormindo embaixo da ponte, não se vêem pessoas que não têm acesso à educação, que não têm acesso à saúde. Não se vê os índices de criminalidade que tem aqui no Brasil, não se vê a juventude perdida no mundo das drogas, mas como que é possível isso? Está lá o exemplo de Cuba. É possível desde que a sociedade se organize de forma diferente. Então, mais ou menos assim que vive um médico. É um indivíduo normal na sociedade, não é um semideus, como muitas vezes é percebido no resto do mundo. É um ser humano, estudou, cumpre uma função social, tem conhecimentos, vai aportar, vai ajudar, mas nem por isso vai ser mais do que ninguém. Marcos, nasceu no MST, dentro do movimento do MST, mas na juventude voltou a integrar o movimento. Sofreu algum preconceito por fazer parte do MST? E duas perguntas, como é a tua relação com o médico oriundo do MST, dentro da comunidade onde tu trabalha? Então, primeiro que eu jamais vou negar a minha origem, jamais vou negar que eu sou fruto da contradição desse país, na questão da luta pela terra. Um país onde, na época de ascenso social, início da década de 80, o movimento componente começa a se organizar, famílias pobres, tenho filhos para criar, não tenho terra para trabalhar, preciso de terra, vou me organizar. Então, eu sou fruto dessa contradição, sou fruto da pobreza, nasci embaixo da lona preta, sou filho de pobres, me considero um sem-terra por compreensão social, não mais simplesmente porque não tive acesso à terra, porque minha família não tinha acesso à terra, que a princípio a gente é sem-terra sim, é sem-terra porque tu é de uma determinada classe, tu não tem acesso. Ao longo do processo, eu fui compreendendo que ser sem-terra é muito mais do que isso, ser sem-terra é assumir uma postura social, é assumir uma identidade, é dizer, é essa classe que eu pertenço, eu vou buscar conhecimento para isso, eu quero ajudar aqui, é por esse povo que eu vou lutar. Então, hoje eu me considero sem-terra com muito orgulho e não tenho vergonha em espaço nenhum de dizer eu sou do MST, eu sou sem-terra, até porque eu acredito que ser sem-terra foi o que me permitiu me graduar como médico, foi o que permitiu a minha família ter acesso a um pedaço de terra para trabalhar e garantir o nosso sustento e foi o que me permitiu buscar o conhecimento para compreender como é que as coisas acontecem na sociedade, como é que a sociedade funciona e que foi o que me despertou esse sentido de compromisso de dizer é para isso que eu vou trabalhar, é para isso que eu vou fazer. Na comunidade, no dia a dia, me identifico, em primeiro lugar, como médico graduado em Cuba, médico formado em Cuba, me identifico como médico sem-terra, como médico do MST, não sofro nenhum tipo de preconceito por isso, até porque as pessoas até muitas vezes acham bonito Ah, mas um médico pobre, sem-terra, o pessoal me dizia lá, os demais profissionais ali da...